Olá pessoal do Brasil, como eu prometi para vocês, eu gravei folhas, flores, folhas e agora os frutos. Olha os pêssegos, bem carregados, e as cigarras cantando. Aqui ainda tem uns verdes, tem bastante maduros, só como não é ali é para ser consumido, ele dá pequeno, que não é bem tratado, se fosse bem tratado, eu diria grandão. Aqui no supermercado tem desse, mas é grande, enorme, e ele é bem suculento, é diferente do pêssego do Brasil. O preço do pêssego do Brasil é durinho, o pessoal gosta, mas aqui ele é suculento, nossa, você põe na boca e chasca, chega a derreter na boca, é bem, 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 bem gostoso mesmo. Então para vocês, como eu prometi, Japão mora no Brasil, até o próximo vídeo pessoal.